Todo mundo aqui nas Casas Lima Pra comprar barato Todo mundo assim hoje Comprando barato no melhor Black Friday Casas Lima Toda loja na promoção Black Friday Casas Lima Todo mundo comprando barato Todo mundo comprando barato A loja tá cheia O povão chegou O povão chegou Todo mundo no Black Todo mundo no Black Nas Casas Lima Todo mundo comprando barato aqui hoje E aproveitando a promoção Black Friday Casas Lima Black Friday Casas Lima A loja tá cheia Todo mundo comprando barato aqui hoje E aproveitando a promoção J.A.M. Transportes Black Friday Casas Lima Black Friday Casas Lima Black Friday Casas Lima A loja tá cheia Todo mundo comprando barato Todo mundo comprando barato aqui hoje No melhor do Black Friday Black Friday Casas Lima Black Friday Casas Lima A loja tá cheia Todo mundo comprando barato aqui hoje E aproveitando o melhor do Black E aproveitando o melhor do Black Black Friday Casas Lima Black Friday Casas Lima Black Friday Casas Lima